E aí galera, o pessoal me chama agora para o finalzinho do churrasco, olha Pô, a carninha tá boa, né? Chegou um gaúcho aqui agora, o gaúcho já chegou falando que é o churrasqueiro de plantão Mas foi o rondoniense que é a sua carne, hein? Foi quem? Foi o rondoniense Ah, tá, pode crer Vou ter que experimentar, hein? O gaúcho tá contando a história Bom dia, galera Estamos iniciando a semana aqui com alguns carros Alguns carros esperando para martelinho e um para lavagem Um martelinho para fazer nessa van aqui Paraty nós não mexemos ainda, porque Paraty tem muita coisa Renault nós vamos entregar hoje O martelinho para poder fazer aqui na Esse gol Tem uma repintura ruim esse acesso ali do G5, cara E os meninos em treinamento aqui, pequenino O Juninho E o novato lá, que é o Antônio Antônio, vai ficar 10? Achei que você ia falar, falou Vai ficar 10 Fala galera Galera, estamos com esse gol aqui hoje Começando a semana Fiesta para fazer martelinho Hoje eu tô com umas visitas aqui O Anderson tá aqui, o meu número 1 O Anderson que já até me supera já O cara ficou monstro O Anderson E hoje tem uma visita extra ainda Que é o meu filho mais chato que tem Que é o Juninho O que é que esse cara vem fazer aqui, velho O Anderson O pequeninho tá aí na Tá no capu ainda O Junior lá Lá no capu E o O Junior tá tirando pra mim aqui o forro do teto Os amassados pra fazer no teto aqui Ele tá me adiantando Os meninos tão batendo martelo aí E essa semana provavelmente eles já estão indo já pro carro Beleza? Vem cá 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 Os caras tem que fazer Não, eu não faço Mais uma vez Se eu não Subiu ver as trilhas Bom dia galera A gente tá com essa Tracker aqui hoje Esse Fox Essa Tracker aqui Vamos fazer uma amassada na porta Amassada no paralama Que o pequenino vai fazer amanhã Já vou soltar ele no carro amanhã Amassada aqui O que vai dar pra pegar Já vou dar aí pra fazer esse amassado O O Junior já foi pro carro Tá fazendo essa parati Que tem servido pra danar O Juninho na área O Antônio O pequenino no último dia aqui no capô A gente tá começando o nosso dia aqui Beleza Bom dia galera Hoje nós estamos com aquela Meriva Lá atrás Lá Esperando pra martelinho HB20 vai ser entrega Vai ser entregue O Fox já tirou os amassados nele Essa parati aqui Teve que arrancar as duas portas Muito amassado O O Junior tá fazendo pra mim Uma porta O Gigante tá fazendo pra mim A outra porta Tá Pra ter noção A situação que tá aí Tem muito amassado de carne Muito complicado O Junior tá em treinamento De granizo aqui E o Antônio treinandozinho Lá no finalzinho Tá E esse é o nosso sabadão Aqui hoje Fala galera Churrasquinho do Do Antônio aí Dá um alô aí Antônio Tá meio escuro aí Beleza pura galera Parabéns Antônio 24 anos Parabéns Antônio Parabéns meu amigo Tá ruim a imagem aqui Vocês conhecem o gaúcho da fronteira O gaúcho Tê Esse aí é o gaúcho Tê Cadê o Gigante Esse é o Gigante O Bob Esponja Tá no finalzinho Lá lá É o Free Willy Free Willy tá lá A carninha tá assando aí Ó Ó Pãozinho com alho Pãozinho com alho Todo mundo vem aí Valeu galera Fala galera Galera churrascão pegando aqui Tem nem eu que já ri hoje Já foi pros seus aposentos já Todo mundo aqui já Bancando uma carninha ainda Carninha assando aqui Quatro horas da tarde Quatro horas da tarde Já tem meio que derrubou aqui já Já foi pra caminha dele Aqui ó Vou mostrar que não é brincadeira minha Pigmeu já tá na caminha dele Olha lá ó Ó Tá dormindo Olha aí É que o bicho tá dormindo bem rapaz Olha Essa é a caminha dele galera Ó Bom dia galerinha 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 Hoje nós estamos com esse Fox aqui Que vai fazer um martelinho Na outra porta Pra fazer a cátia de ar ali também Esse Meriva Tá aguardando O pequenino acabar a porta A Paraty A gente tá fazendo um vinco aqui ó Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar o vinco aqui Aqui era um vinco Aqui a gente tá fazendo esse vinco aqui na Paraty A gente não É o Júnior Os meninos O pequenino arrancou a porta pra poder acabar a porta O Júnior treinando granizo E o Antônio fazendo vinco ali no canto ali Esse é o nosso dia hoje Beleza? Fala galerinha Estamos na feirinha aqui Olha o que nós encontramos aqui galera Cinco reais ó Sacagrampo Quem disse que a gente não acha coisa pra martelinho de ouro ó Vamos dar um rolé com os meninos aqui Domingão Pra eles Conhecerem a feira Ver a Situação Como é que é aqui Sem querer achar uma sacagrampo aqui ó Show Pastelzinho galera Pastelzinho da feira De acaria galera Olha que doideiro isso aqui galera É a feira de acaria Aqui de fora Boa tarde galera Galera estamos fazendo uma Amassada nesse Nessa estrada aqui Pequenino que está fazendo Isso aí está por conta do pequenino hoje Os meninos estão Hoje o O Júnior está terminando essa meriva aqui Uns martelinhos que tinha pra fazer de fora a fora aqui O O Antônio está acabando o paralama aqui Dessa tracker Finalzinho já O Júnior fazendo granizo aqui no capu Beleza Esse é o nosso trabalho aí hoje Já acabou aí Antônio? Já né? Aí galera Esse aí já está entrando Um martelinho na veia Já aí Posição do homem Quem acha que é fácil Está aí Fazendo essa parati Júnior fazendo lá a porta Juninho no granizo Pequenino tentando dar altura no capu Tirando uns amassadinhos no capu Bora pra mais um dia aí galera Galerinha Tamo com esse fox aqui hoje Vou fazer amassado na mala Antônio já fez amassado aqui Tem as portas Vou fazer Esses amassados aqui Vários amassados aqui Pratia que ainda dá A gente está fazendo ela devagar Porque tem muito Júnior está treinando granizo O Pequenino está fazendo Os outros amassados Pra mim no capu ali E os outros dois Estão ali na Na estrada ali Fazendo as portas Pra poder entregar Esse carro hoje O Júnior está fazendo A porta do carona aqui E o Antônio terminando Um vinco aqui na Na porta do motorista Que já foi feito mala Que já foi feito lado lateral Só pra entregar um carro Esse é o nosso dia aí hoje Aí galera Viemos dar um passeio aqui no Cristo Aqui é um lugarzinho Um lugarzinho Turístico aqui de Juiz Fora Onde a gente vê a A cidade melhor Ali é o Cristo Esse aqui é o gordo Aquele é o pequeno O anão 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 de jardim Bom dia galera Galera nós estamos com esse Bonitão gaúcho aqui hoje Dá um tchau de bonitão É bonito pra dar não Olha é gaúcho da fronteira Fazendo esse Fox O seu Antônio arrancou pra Pra fazer esse seat aí Arrancou a porta Tá botando com a porta No lugar agora Esse seat tá amassado De fora a fora Bem amassado mesmo E os meninos Tão no capô ali Show E aí E aí Júnior Vai ficar 10? Vai ficar 10 A galera A galera Tá dando uma gerada O barraco aqui Galera Jogamos tudo pra cima Tchau Tchau Tchau